Bahia teve violência hoje à tarde. O dono de uma loja de baterias foi morto com vários tiros. Isso foi no bairro da Imaculada. Câmeras de segurança registraram tudo. O crime aconteceu no início da tarde dessa segunda-feira, nesta loja de baterias que fica no bairro da Imaculada, em Bahia. Dois homens chegaram atirando, deixando uma pessoa gravemente ferida e a outra que chegou a morrer. A Câmera de Segurança registrou o exato momento em que os criminosos saem deste veículo, encapuzados e executam diversos disparos contra o proprietário Getúlio da Silva Figueiredo, de 29 anos. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu aos diversos tiros que recebeu. Os indivíduos agiram de forma bem rápida e muito certeira. Infelizmente, até agora não temos informações sobre motivação. Uma outra vítima, que seria um cliente, também foi atingido com um disparo na coxa. Ele foi socorrido para a unidade de pronto atendimento da cidade e se encontrava na ala vermelha. É visivelmente aí uma execução. De acordo com o hospital de trauma, o homem que ficou ferido tem 25 anos e segue internado. O quadro de saúde dele é estável. Já em Santa Rita, o dono...